Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou trazer aqui mais um robô de trade, um robô scalper. Como eu prometi, toda semana eu vou trazer um review de um robô novo aqui, seja um robô pago, seja um robô gratuito, tá? Esse é um robô que na loja do MetaTrader, ele custa 97 dólares, mas pesquisando pela internet você pode achar ele aí gratuitamente, especialmente porque o criador dele, ele tem um canal de Telegram que você consegue baixar de graça, tá? Então não é pirataria não, tá bom? Então eu vou mostrar aqui alguns testes e mostrar como que funciona esse robô, ver se ele pode ser lucrativo ou não, tá? Ele chama Royal Prince Scalper, certo? Antes de entrar em detalhes do robô, o que eu quero comentar? Que a gente lançou um programa de membros aqui do canal e quem é membro do canal vai ter acesso a uma pasta que vai ter backtest de todos os robôs, as otimizações que eu estou rodando, eu estou salvando tudo lá, então você vai poder ter acesso a isso, tá? Essa pasta aqui que eu vou mostrar agora, aqui, tem as otimizações aqui, já tem alguns robôs, então tem o Goldfinch que eu mostrei semana passada, tem outros aí, vou mostrar só o que tem na pasta, tem aqui esse utilitário que eu usei, que é bem legal, que é para fazer o seguinte, às vezes você roda a otimização, não sei se você já teve essa oportunidade, ele mostra lá um monte de resultado, tá? E então aqui, tem uma otimização, eu vou colocar todas as imagens e ele gera uma planilha com tudo, então aquilo ali é para pegar aquele XML que ele gera, um códigozinho de Python e transformar aquele XML nisso aqui, ele gera o HTML e o arquivo de Excel, que aí dá para fazer uns filtros, esse tipo de coisa, tá vendo? Ele mostra todas as passagens do robô e o resultado de cada um deles, tá? Então, já estou dando conteúdo de graça aí para quem não é membro, você vê as principais passadas aí desse robô, tá? Mas aí para quem é membro tem tudo aqui detalhado, e além disso, o backtest eu peguei já aqui, ó, a otimização foi feita de 2022 a 2024, a ideia foi pegar os que se deram bem em 2022 e 2024 e fazer o backtest depois num período maior, tá? 15 minutos, 20 minutos, 1 hora e 30 minutos e lá dentro, aqui dentro, tem um backtest todo, rodado, mostrado o backtest e além disso, tem uma coisa exclusiva que é uma ferramenta que eu criei também, que você consegue ver isso aqui. O normal do relatório do backtest, como que é? É isso aqui, vou mostrar e daqui a pouco eu vou fazer um backtest visual do robô para você ver como que ele funciona e mostrar os inputs, tá? Esse aqui é um backtest normal do robô, certo? Ele traz isso aqui, você vê lá, aqui, ó, os... Você vê as configurações, etc e tal, né? Quanto que ele deveria dar de lucro? Então, aqui, ó, começa com 5 mil dólares e ele teria dado um retorno total aí de 7 mil dólares, certo? E você tem tudo isso aqui, tem todas as operações ali, ó, ele mostra, né? Quanto que seria. O que que eu fiz? Algum comentário. O backtest eu fiz com lote flutuante. Eu gosto de fazer lote flutuante. O que que é isso aqui? Fazer um percentual da conta, colocar em risco? Porque aí a conta vai aumentando, os lotes vão aumentando. Senão, você ia chegar o momento que você ia estar com uma conta lá de, sei lá, de 10 mil dólares, vamos falar assim, né? E ainda com um micro lote, tá? Mas você tem a opção de pegar isso aqui e rodar outro teste se você quiser. Tem tudo aqui na pasta, tem lá, ó, qual que é o set utilizado. Então, você tá aqui. E é baratinho, você se tornar membro e vai ter acesso a esse monte de coisa, tá? E o que que eu falei que é exclusivo? Isso aqui é uma coisa que eu fiz, eu criei, eu jogo, eu transformo aquele balanço numa curva de equity, tá? E olha aqui, aí tem o resultado dele. Eu coloquei aqui, ó, ele nos 20 minutos na opção 1, que é esse backtest que eu tô mostrando. Aí tem outros dados legais. Qual que foi o retorno anual? 10% isso aqui pode ser maior ou menor se você mexer na mão, né? Digamos assim, o risco. E nessas configurações de risco aqui, ó, um drawdown de 22%, tá? Total de retorno nesse período aí de 156%. Legal, né? Enfim, outras coisas que eu gosto, eu acho legal também, é ver essa tabelinha aqui, ó, de retorno mensal, tá? Olha lá. Por que que teve esse drawdown aí? A gente vê ali, né, ó, ficou esse período aqui, ó, praticamente de 2018 até aqui, ó, 2022. Ele fala exatamente, ó, qual que é o período drawdown? De setembro de 17 até julho de 2022. Então foi relativamente grande aí um tempo de quem pegou esse pico ao vale ali de 1.700 dias, né? Então você pode falar, ah, talvez não seja tão bom. Mas se a gente for olhar aí nos últimos anos, ó, de 2020 em diante ele deu lucro, né? Se a gente for considerar que as condições de mercado mudam, enfim, tá? Já estou mostrando aqui retornos dele com esse set que eu estou falando aqui rodando em 20 minutos, tá? Então, ó, todos esses meses aqui dando lucro, ó, desde, aqui, ó, o último ano, último mês, ah, não, aqui, ó, esse ano deu prejuízo alguns meses aí, e alguns lucros, enfim, né? Não existe isso, é renda variável. Mas, então, todos os testes eu também jogo nesse negócio que gera isso aqui, que você pode ver aqui, o índice Sharp, né? Eu coloco por padrão aqui, ó, considerando uma taxa livre de risco de 3%, aí você daria um Sharp de 1.1, que é um Sharp muito bom, tá? Tá? Aí eu vou mostrar, agora vamos para o robô, então eu já mostrei o que que você tem, como que a gente tem testado, o que que vai ter acesso, e vamos direto, vamos agora lá para o robô, estou aqui, ó, o que que a gente, o que que ele tem de settings, né, de configurações, basicamente, ele é relativamente simples, tá? Ali, se você vai querer ter lote fixo, você pode colocar qual que vai ser o lote, ou um percentual, se você deixar zero, vai ser fixo, eu coloquei ali que eu falei 1%, rodando, tá? Você pode colocar 0.5, se você quiser, enfim. Aí, olha só, as configurações aqui, ó, order distance in points, qual que é a distância das ordens, esse, como que ele funciona? Ele coloca uma ordem em cima, uma ordem embaixo, e se pega, ele ativa, tá? Eu vou rodar ele visual aqui para a gente poder ver. Aí, take profit in points, stop loss in points, e aqui é um, é aquele stop loss que vai acompanhando, que é um trailing stop loss, né? Quanto que você quer ele em points, e qual que vai ser o trigger, a partir de quanto? Aqui, ó, a partir de 14, já foi para 14 de lucro, ele começa a seguir, tá? Qual o time frame? 20 minutos, dar N, quantas barras para trás que ele vai olhar para poder definir um range, e em quantas horas que expiram as ordens pendentes que ele colocar, tá? Vou rodar aqui, esse backtest aqui é com essas configurações, esse backtest que eu mostrei aqui, de 20 minutos, tá? Opção 1, que eu chamei. Lembrando, na pasta tem as otimizações aqui, no euro, eu estou rodando já no Dallustraliano, vou mostrar depois, tá? Vou aqui para quem quer ver isso aqui, vou mostrar depois, eu vou mostrar as otimizações, outras coisas que eu estou fazendo aí, que os membros vão ter acesso. Então, vamos lá, eu vou aqui no settings, vou colocar para ser no modo visual, para a gente poder ver como que, como que ele opera mais ou menos, tá? Vou dar um start, ele vai abrir ali, não, vou dar, ele está baixando aqui, porque eu aumentei para 2010 aqui, tá? Vamos lá. Vou tirar um pouco a velocidade, eu esqueci que eu tinha, porque o meu backtest lá de 2000, aqui ó, ele está muito rápido, eu vou diminuir, opa, mais devagar para a gente entender, ó, tá vendo, ó, ele, ó, tem um stop loss ali, deixa eu dar um pause, ele tem, ó lá, ele tem, ele colocou uma ordem pendente, e um stop, esse stop aqui, na verdade, é dessa venda aqui, né? Então, ele tem uma venda aqui, um take aqui, e tem uma compra aqui, com take aqui, certo? Se a gente for lá nas configurações, a gente vai ver que os inputs aqui, como que ficou, ó, é, um take de 480 pontos, e um stop de 160, então, na verdade, ali não é isso não, ó, é, esse, esse stop é dessa ordem aqui mesmo, tá? Falei bobeira. Então, isso aqui é tudo um conjunto, uma ordem, ela tem aqui um stop relativamente curto, e o take ali, o stop curto, e o take ali, tá? E ele vai, rodando, deixa eu colocar mais devagar aqui, ó, pegou, já ativou ali, e vamos ver a próxima ali, ativou, pegou, acredito que outro stop, vamos ver se tem mais uma ali, vamos ver se a gente vê uma trade vencedora aí, opa, chegou perto, opa, ativou, pegou o take, e é assim, basicamente, que ela opera, tá? Aqui, como eu falei, tá? Cada velhinha aqui é 20 minutos, e assim vai, eu vou colocar aqui, pra passar tudo, rapidão, tá? E a ideia era só demonstrar aqui, e a gente vai vendo, consegue ver no gráfico ali, ó, de retorno dele, colocando desde 2010, vai vir aquela barriga lá, que a gente viu, em 2018, né, que ele cai, mas tá vendo, com essas configurações aqui, ele tem um retorninho legal, tá? Tô trazendo aí, ó, já trouxe um robô, um set gratuito, eu tento trazer conteúdo de qualidade também, não é só, não é só coisa pra membro não, tá? O canal aqui, se você puder ser membro e nos ajudar, tudo bem, mas se não, tá vendo, ele tem esse momento do drawdown lá, que a gente viu, depois ele até volta e recupera, né, mas eu acho legal, né, com aqueles robôs que ficam a linha, que só sobe, né, assim, que você fala, pô, esse daqui é mágico, porque geralmente é robô de grid, a gente vê que ele não opera grid, e era o que eu tava buscando, né, robôs que fizessem scalping, ou algum tipo de operação que não fosse grid, pra poder complementar o nosso portfólio, tá? É, aí acabou, tá? Vamos ver o resultado ali do backtest, ó, ele, nessa configuração lá, ele começou com 5 mil dólares, e terminou com um lucro líquido de 56 mil dólares, tá? É, um drawdown ali de, que, de 25%, não é um drawdown tão alto, né, que, lucro, maior lucro por operação, 1.300 dólares, maior perda de 700, a gente viu esse set aqui e tal, do jeito que eu até gosto, que você tem um stop menor do que o take, né, e o lucro médio, 85, e a perda média, 289, tá? ou seja, tem, ele fez uns lucros mais, lá na frente, né, no começo, que tava com a conta menor, talvez ele tenha feito mais lucrinhos, e por isso a média tá menor, foram 87 vitórias consecutivas, 4 perdas consecutivas, na máxima, né, e a perda consecutiva máxima, 1.800 dólares, que foi exatamente isso, esse relativo, o que é dele, não, nem foi, e teve oito, a média de oito vitórias consecutivas, e uma perda consecutiva, tá? Então, tá aí, tá apresentado o robô, que nem eu falei, eu ia mostrar outras coisas, olha que interessante, o que que eu tô preparando aqui também, tem duas VPS diferentes rodando aqui, duas VPS, essa aqui, ó, eu tô nesse, essa aqui é a que eu opero com, com nossos robôs aí, que eu faço os vídeos mostrando o resultado da conta, né, que são os oficiais, tá? Já tô com uma conta demonstrativa aqui também, que vão, isso aqui vai ser só pra membros ver o resultado dela, que são esses robôs que eu tô testando, que não foram pra conta real ainda, vamos falar, os robôs que não graduaram, que eu tô baixando os tics, por quê? Eu ia mostrar um robô seguidor de tendência, que eu também fiz umas otimizações e testei, só que eu não tinha dado de tic de 22 pra trás, o que que é tic? Um segundo tem alguns tics de variação de preço, tá? Então, pra ter uma qualidade real, dos backtests é bem confiáveis, a gente tem que ter tic de todas as operações, tá? Especialmente quando a gente tá falando pra scalper de período bem curto, né, assim, de 5 minutos, coisa desse tipo, até por isso que eu nem rodei esse, esse que eu tô mostrando hoje, muito curto, porque ainda não tava com os dados de tic muito lá pra trás, já baixei, da bolsa americana, porque eu tenho um seguidor de tendência, é esse, esse aqui, tá só pra, que é o supertrend, tá? E eu vou fazer também agora, os backtests usando os realtics lá de bolsa americana com ele, tá? Ele já teve um resultado legal, mas eu tô querendo fazer de 2022 pra frente, mas tô querendo fazer uma coisa mais pra trás. E tô baixando aqui do euro. E outra coisa que eu queria mostrar, um outro, aqui ó, essa outra VPN, VPS na verdade, tá rodando as otimizações, ó, eu tô rodando aqui as otimizações desse mesmo, desse mesmo robô que eu tô mostrando aqui hoje, ó, Royal Prince, eu tô rodando um dólar australiano, pra ver se a gente acha algumas coisas legais nele aí, tá? Eu tenho, ó, essa VPN aqui tá rodando, essa VPS rodando, e ela tá rodando localmente, tá conectada a outras VPS aqui, pra poder rodar todas as otimizações, pra achar alguns testes legais, pra trazer isso aqui pros membros que quiserem, aí eu exporto todas essas otimizações, que seria essa lista aqui, ó, tá? Em XML, tá lá na pasta, converto ela pra Excel, pra quem quiser, e também HTML, pra quem quiser aprofundar, tem também as imagens, tudo, eu vou exportando tudo, e vai estar tudo disponível lá, pra quem quiser se aprofundar. Beleza? Então é isso por hoje, esse aqui foi o Royal Prince Scalper, conseguimos resultados legais aí com ele, que nem eu falei, já no euro, e depois vai ter também do dólar australiano, vou fazer do, desse aqui também, ó, que ele fez aqui, vou fazer do dólar e em, e ele fez aqui, no, que deu, seis minutos, tá vendo? Eu vou fazer também, nos time frames mais curtos assim, tá? Quando tiver esses dados todos de tique aí, vai ser bem bacana, e outras coisinhas mais aí, que a gente vai apresentando, tá bom? Tem ele, que nem eu falei, na pasta dele, tem aqui, ele, gratuito aqui, pra, dá chá e sair rodando, tá? Então olha só, aqui ó, na loja tá 97 dólares, pra você se tornar um membro aí, menos de, menos de 10 reais, é, que aqui seria quanto? Nós vamos falar aqui, 500, mais de 500 reais hoje, né? Esse robôzinho aqui, tem ele aqui, de graça, sem ser craqueado, funcionando, belezinha, dentro da lei, por menos de 10 reais por mês aí, pra você ser nosso membro, e você ainda vai, ajudar o nosso canal, beleza? Então, é isso, um forte abraço, e até o próximo vídeo.